Sejam bem-vindos ao canal Terra Plana Evidência, se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Antes de tudo, entregamos aqui todas as honras e glórias ao nosso Criador, e Criador deste reino plano, imóvel e circular a qual nós vivemos. Essa é a quinta parte da série Terraplanistas do passado, onde a gente vem trazendo a história dos grandes homens da antiguidade, que fizeram história, marcaram a sua época, defendendo e ensinando o verdadeiro formato da Terra, a cosmologia sagrada, a Terra Plana. O primeiro foi Ebenezer Brich, depois Bolívar, Joseph Rondam, John Edward Quinlan, e hoje apresento para vocês John Jasper. Vamos ver quem foi este senhor de respeito aqui? Antes eu quero agradecer aqui ao nosso amigo e irmão Gabriel Donato, faz um trabalho incrível nos bastidores da Terra Plana. Eu e o Gabriel, a gente tem alguns grupos de Terra Plana juntos, e ele também ajuda aqui nas traduções, então fica aqui os meus agradecimentos para o Gabriel Donato. Obrigado meu irmão, estamos juntos, senhor. John Jasper, nascido em 4 de julho de 1812, foi para os braços de arrua em 30 de março de 1901. Era um ex-escravo que se tornou ministro batista e se destacou o orador público do cristianismo após a Guerra Civil Americana. A Guerra Civil Americana, ela dividiu os Estados Unidos em duas partes, Norte e Sul. Então o Norte, ele estava sob as graças do Criador, ele havia abolido o escravismo, essa prática diabólica, onde um ser humano escraviza o outro. Então ia muito bem, enquanto o Sul sofreu as consequências da justiça, do braço pesado do Criador. Então havia muita escassez de alimento, os poucos alimentos que eles tinham eram alimentos industrializados, importados de péssima qualidade, porque eles ainda praticavam isso. Então precisou, basicamente foi isso, precisou de uma guerra para dar um fim a essa triste história sulista norte-americana. E dentre todos os tipos de guerra, pessoal, eu considero a Guerra Civil a pior delas, né? Porque é o próprio país em guerra. O país não tem como se defender, é uma guerra interna. A gente tem o caso, por exemplo, da Síria. A Síria, o passado dela já foi totalmente destruído. Não existe mais museus, monumentos, a arqueologia foi toda perdida. Então, toda a infraestrutura também da Síria já foi toda bombardeada, não existe mais nada ali. Então, o fim de toda a Guerra Civil é isso, né? É destruição e morte interna para todo lado aí do país que sofre esse tipo de guerra, né? Continuando aqui, além de ser um pregador famoso, Jasper era conhecido por seu modo único de se vestir, sua maneira de andar e sua dignidade nobre, né? Então, ele era um senhor bonito por dentro e por fora, né? Não adianta nada o cara colocar uma gravatinha e ser um cara asqueroso por dentro, né? Então, ele era digno para andar assim, né? Então, continuando aqui, vamos ver aqui, ainda mais nessa época, né? Essa época deles, homem se vestia como homem, né? Não é que nem hoje em dia aí. Bom, eu sou das antigas, né, pessoal? Todo terraplanista raiz é assim, né, pessoal? Continuando aqui, por mais de duas décadas, o reverendo Jasper viajou por toda a Virgínia, frequentemente pregando em serviços funerários para colegas escravos. Morria muita gente, né, pessoal? Ele frequentemente pregava na Terceira Igreja Batista de Pittsburgh, na Virgínia. Ele também pregou aos soldados confederados durante a Guerra Civil Americana, entre 1861 a 1865. Depois da sua conversão, Jasper se tornou um estudante apaixonado. Ele finalmente aprendeu a soletrar palavras e a ler. Jasper era tipicamente inclinado a ler a Bíblia sobre qualquer outro livro. Além disso, ele frequentemente incentivava o maior número de membros da sua raça a ler o que quer que eles tinham acesso, né? Como resultado das suas leituras, Jasper quase recitou toda a Bíblia de memória. Galera, assim ó, eu não conheço nenhuma outra pessoa que conseguiu decorar toda a Bíblia. Pro cara conseguir fazer isso, né, decorar os 66 livros da Sagrada Escritura, o cara tem que ser muito inteligente e muito esforçado. Multiplica-se muito aí, né? Caramba, cara. Sensacional, né, pessoal? Ele aumentou sua familiaridade com a história dos hebreus. Pra quem não sabe, nós terraplanistas, nós defendemos o modelo cosmológico hebraico, né? O modelo judaico, né? Todo engenheiro, ele usa uma planta. O Criador, depois que terminou a sua construção, esse reino que nós vivemos, ele deixou a planta pra gente ver, sabia? Então, você que tá começando agora na Terra Plana, você pode ver a planta da Terra, né, ela é descrita na primeira parte da Torá, no livro de Gênesis, no começo da Bíblia. Certo? Leia a Gênesis que você vai entender. Os habitantes do Oriente, os Amorreus, os Babilônios, os Egípcios e muitas outras nações do mundo, Jasper foi capaz de servir como um recurso educacional inestimável para seus seguidores e os incentivou a buscar mais conhecimento para seu próprio enriquecimento. Após a sua emancipação, após a Guerra Civil Americana, o reverendo Jasper se considerou um homem livre. Ele conseguiu encontrar um emprego que envolvesse a limpeza de tijolos e a execução de tarefas específicas para reconstruir a cidade de Richemont. Jasper não estava satisfeito, pois esperava que os membros liderados de sua raça pudessem desenvolver suas próprias instituições. Ele acreditava que a melhor maneira de satisfazer esse desejo era facilitar a liderança. Portanto, Jasper iniciou uma jornada mais significativa em sua vida ao fundar a 6ª Igreja Batista do Monte Sião. Galera, olha isso aqui. A igreja ainda existe, cara. Olha que coisa mais bonitinha. Olha ali a igreja. Uma igreja que foi construída lá nos anos 1800 por um terraplanista. Tá de pé ainda. Cara, incrível, cara. Incrível. Que maneiro isso, cara. Nossa, é emocionante demais. Pesquisar a história antiga da Terra Plana, pessoal, é incrível, pessoal. Em Richemont, né? Em 1887, sua igreja atraiu quase 2.500 membros e serviu como um centro religioso e social de Jackson Ward, predominantemente negra de Richemont, forneceu uma escola dominical e outros serviços. O estilo de oratória vivido e dramático de Jasper trouxe fama e pediram para ele pregar em todo o leste dos Estados Unidos. Seu sermão, olha aqui, seu sermão mais famoso, The Sun Do Move. O sol se move. Cara, que incrível, né? Expressou sua profunda fé em Deus através das imagens de uma terra plana em torno da qual o sol gira. É isso, né, pessoal? É isso, né? É o verdadeiro formato da Terra, né? Não existe rotação aqui embaixo e sim lá em cima, né? Sol e Lua e as estrelas. Então, caramba, né? Eu fico imaginando para quantas mil pessoas John Jasper ensinou a Terra Plana, né, pessoal? E, nossa, os méritos, assim, né? Toda honra e glória ao Criador e os méritos a este grande terraplanista que viveu uma época dificílima da Guerra Civil, né? Não se deixou abater, deu a volta por cima, aprendeu a ler, né? Decorou toda a Bíblia, né? E o cara que sabe interpretar bem a Bíblia, cara, na hora ele saca que a Terra é plana, né? É só ler a planta da Terra lá em Gênesis, né? Vamos ver mais sobre ele aqui. John Jasper foi conhecido por possuir um controle considerável sobre as emoções do seu público. Seus sermões foram influentes, de modo que ele foi capaz de criar imagens vívidas apenas usando palavras. E usou essa capacidade dele para capacitar os membros da sua raça. Os sermões de Jasper também tiveram influência moral, visto que ele frequentemente detalhava as consequências de suas ações. E ele encorajou o seu povo a viver uma vida digna devido às perspectivas de ricas recompensas. Ele não está falando aqui em recompensa monetária, né? E sim em celestiais, né? Toda pessoa que tem uma vida digna, ela é abençoada pelo Criador, Yahua. Eu, particularmente, nunca vi, mas nem na televisão, vagabundo se dando bem. Pilantra, né? Picareta se dando bem. Por um momento até ele pode se dar bem. Depois, cara, ele vai se dar mal. A justiça de Deus não falha, né? E depois tem o julgamento ainda, né? Não aqui na Terra, estou falando do outro, né? Vamos ver aqui onde é que eu tinha parado aqui. Ele serviu não apenas como pregador, mas também como educador, durante um tempo em que não havia escolas para o seu povo. Jasper estabeleceu uma escola dominical em sua igreja, que educava as gerações mais jovens. Embora Jasper desejasse beneficiar seu povo, ele nunca foi capaz de desenvolver os dilemas dos africanos em um contexto mundial. Aqui está errado colocar o global, né? Futuramente eles vão arrumar aqui. Os que mais se beneficiaram do seu envolvimento foram os membros da sua igreja e comunidade. Independente disso, ele foi uma figura proeminente durante um tempo em que os africanos, anteriormente escravizados, precisavam de liderança e estabilidade. Ele proferiu seu último sermão alguns dias antes da sua morte, aos 89 anos. Olha que incrível pessoal, a Biblioteca da Virgínia o homenageou como um dos pioneiros afro-americanos em sua série Homens e Mulheres Fortes em 2012. Cara, em 2012, pouco tempo atrás, a Biblioteca da Virgínia o homenageou um terraplanista, cara. Olha que coisa incrível isso. Incrível, né pessoal? Está aqui, né? Uma foto, essa aqui é uma foto mesmo. Essa aqui eu não sei se é uma pintura, eles faziam muita pintura que era assim, tu olhava, tu não conseguia identificar se era uma pintura ou um retrato, né? Ou uma foto, né? Antigamente tinha umas pessoas muito boas que faziam uma pintura de você assim que parecia uma foto. Então, eu não sei se essa aqui é uma foto, pessoal, parece uma pintura essa. Agora essa aqui é uma foto. Está aqui, o querido John Jasper, né? Que massa, né? Seu discurso mais famoso, né? The Sun Do Move, o sol se move, né? Incrível, né pessoal? Caramba, cara. Eu estou assim, estou gostando muito de pesquisar a terra plana, né? Quem veio antes de nós, né pessoal? Os antigos aí. Aqui está a cidade de Richmond, na Virgínia, né? Hoje está uma baita de uma cidade. Eu vou deixar o discurso dele aqui, tá pessoal? O discurso dele sobre o movimento do sol é muito longo, então, para não ficar o vídeo muito comprido aí, eu vou deixar na descrição. Aqui está a igrejinha que ele construiu. Olha, ele deve ter colocado muitos desses tijolinhos aqui, ó. Que massa, né galera? E aqui tem um anexo, ó, ao santuário. Ela é considerada um santuário hoje, tá? E o santuário, o anexo que está ao santuário aqui, se chama Jasper. Olha só pessoal, em memória a ele, ó. Que massa, possui uma grande torre fora do centro que abriga o sino da igreja no campanário. E acomoda uma grande escada para a galeria. Anexado ao santuário está o anexo educacional Jasper Memorial. Que massa, hein pessoal? Em memória a esse grande terraplanista, né? Isso aqui, né? A vida do reverendo John Jasper, pastor do Sexto Monte Zion Baptist Church, Igreja Batista de Zion, Richmond, Virginia. Desde o seu nascimento até os dias atuais, com sua teoria sobre a rotação do sol. Incrível, né? Aqui está ele, aqui está John Edward Quinlan, que a gente apresentou no vídeo mais recente. E hoje estamos apresentando aí John Jasper. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer, né? Este outro terraplanista que chegou antes de nós, muito antes de nós, né? Defendendo a mesma coisa que a gente está defendendo hoje, pessoal. A terra plana não é algo novo. Não é algo novo, pessoal. Não começou em 2015. Ela vem, ó, há muito tempo, pessoal. Né? Então a gente fica muito feliz de estar conhecendo esses grandes homens que marcaram a sua época aí no passado. Defendendo aquilo que a gente defende, pessoal. A terra plana. A cosmologia sagrada, né, pessoal? Caramba, eu estou, assim, eu fico emocionado com essas histórias, né? Eu quero indicar aqui um canal Terra Plana Ângelo Gabriel, tá? Foi uma indicação do nosso querido Paulo Uidi. O canal do Paulo Uidi também vai estar na descrição. Um excelente canal. Então vamos fazer aqui o canal do Ângelo Gabriel chegar a mil inscritos, pessoal. Para abrir aqui, ó, a comunidade do canal dele. Onde ele vai ter mais uma ferramenta para divulgar a terra plana. Certo, pessoal? Então se inscrevam no canal Terra Plana Ângelo Gabriel, né? Isso não é algo novo para nós. A gente já vem divulgando canais que começam, né? Há muito tempo. É uma forma de gratidão da minha parte. Porque quando eu comecei, eu fui ajudado pelo Bruno, pelo Leandro, pelo professor Siddhartha do canal Professor Terra Plana. Então uma forma de demonstrar gratidão a eles é fazendo a mesma coisa que eles fizeram por mim para os outros terra planistas que estão começando agora, né? Então futuramente o Gabriel, né? O Ângelo Gabriel também vai indicar outros terra planistas e vai aqui divulgar a terra plana com muita responsabilidade. Certo, pessoal? Então se inscrevam aqui no canal Terra Plana Ângelo Gabriel. A gente vai ficando por aqui. Espero que estejam gostando, né? Da série Terra Planistas do Passado. Onde a gente vem conhecendo aí os grandes homens, né? Que defenderam e divulgaram a terra plana muito antes que nós, pessoal. Certo? Certo? Toda honra e glórias. A Yahua. E a gente vai ficando por aqui. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Deixe o seu like para fortalecer aqui o canal. Não custa nada. E se puder compartilhar essa história linda, né? De John Jasper aí nos seus grupos de WhatsApp. A gente fica agradecido. Um forte abraço a todos. E até a próxima série. Até o próximo episódio da série Terra Planistas do Passado. Forte abraço, pessoal. Estamos juntos. Valeu! Tchau. 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 Tchau.